Doutor Alisson, meu filho nasceu com o testículo fora da posição normal. Ele nasceu com o testículo na virilha ou dentro da barriga. Qual o problema? Como resolver e como tratar esse tipo de situação? Vou falar sobre isso para vocês no programa Urologia em Foco de hoje. Pessoal, uma situação que não é muito raro de acontecer é quando a criança nasce, o menino nasce, com o testículo na virilha ou dentro da barriga. Ou seja, fora da posição normal, fora da posição habitual. Se você já teve filho ou já ouviu falar em uma situação como essa, precisa passar por uma avaliação com o urologista. O nome disso chama-se criptorquidia. É quando o testículo nasce em uma posição anormal, fora do escroto e da bolsa escrotal. Como que a gente deve conduzir nesses casos? Então a recomendação é o seguinte, isso pode acontecer principalmente em meninos prematuros. Ou seja, que nascem antes do tempo, ou seja, antes dos nove meses. A incidência pode chegar até 30% dos meninos que nascem com prematuridade. A recomendação é a gente aguardar até um ano de idade. Ou seja, nos primeiros 12 meses de vida, a tendência é esse testículo descer para a sua posição normal. Então se seu filho nasceu com o testículo em uma posição diferente, não se assuste, fique tranquilo. No primeiro momento a gente vai apenas observar e aguardar até ele completar um ano de idade. Se até um ano esse testículo não descer, aí sim, precisa procurar o urologista, fazer uma avaliação detalhada. E aí a gente faz uma cirurgia para posicionar e corrigir a posição do testículo. É muito importante que essa cirurgia seja feita para você colocar o testículo na posição correta. Porque caso não seja feito, pode existir algumas consequências e alguns problemas para essa criança. Quais são? Primeiro, esse testículo que está dentro da barriga, que não desceu, ele pode torcer. Tem um maior risco de torção e esse testículo ficar perdido. Segundo, há um risco maior de, no futuro, quando essa criança crescer, ela ficar infértil, ou seja, diminuir a produção de espermatozoides. E, além disso, o que mais preocupa é que esse testículo, fora da bolsa escrotal, tem um risco bem maior de desenvolver um câncer de testículo no futuro. Então, essas são as consequências para o testículo, caso você não faça a correção do seu posicionamento no tempo adequado. Então, repetindo, a gente aguarda até um ano de idade. Completou um ano, não desceu, aí sim a gente faz a cirurgia para fazer a colocação na posição habitual. Ok, pessoal? Gostaram do assunto de hoje? Não esqueçam de curtir, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos, leve essas informações ao maior número de pessoas. Um abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.